Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal do FTM Sports. Eu sou o JP e no vídeo de hoje falaremos como a SAF está mudando o rumo de vários clubes brasileiros. E se vocês querem saber o que está acontecendo no futebol brasileiro e o que é SAF, já deixa aquele like, fortalece, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder o conteúdo. Então, bora lá para o vídeo! A SAF é o futuro do futebol brasileiro. Para quem não sabe, a SAF é a sociedade anônima de futebol e ela permite ao clube se tornar um clube empresa. E o que significa isso? Pode ter dono. Então, pode vir investidores, comprar o seu clube e começar a investir o dinheiro nele. E o nosso maior exemplo é o Cruzeiro, que em 2019 passou pelo sufoco danado, sendo rebaixado para a Série B e se afundando em dívidas. É, teve aquele áudio, né? Fala Zezé! Pô, você podia dar um adiantamento para a gente, né? Pô, para dar animado no elenco. Até parece que a gente vai perder para o CSA em casa. Perderam para o CSA e depois acabou sendo rebaixado para a Série B. E com isso, o clube que não havia caído para a Série B nunca na sua história, no ano de 2020, começou a jogar a Série B. E tinha grande expectativa do quê? O Cruzeiro subiu de primeira. Só que aí foi totalmente diferente a história. O Cruzeiro jogou muito mal a temporada de 2020. Foi punido daqueles seis pontos, né? De uma dívida que o Cruzeiro tinha na FIFA. Acabou perdendo seis pontos no campeonato. Ficou na metade da tabela e brigando pelo rebaixamento. Muitas das vezes, o Cruzeiro estava lá embaixo, escapava um pouquinho, subia para o meio da tabela e o Cruzeiro nem chegou bem perto de se classificar para a Série A. E ele foi o único clube dos grandes que não subiu na temporada 2020. Mas chegando na temporada 2021, as coisas melhoraram um pouco. Porque a torcida já entendia a situação do clube que estava feia, o clube já entendia, então o pessoal se uniu. Mas infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu novamente subir para a Série A. O cenário não mudou. Continuou no meio da tabela e às vezes brigava contra o rebaixamento. Só que a torcida já estava apoiando mais o clube, já entendia toda a situação. O clube já enxutou o elenco, porque era o elenco que tinha um dos maiores salários do Brasil. E aí enxutou o clube e ajeitou um pouco. E aí em dezembro de 2021, surge o atento da SAF. O Cruzeiro poderia se tornar um clube empresa. Aí os torcedores ficaram malucos. Ai meu Deus do céu, vai comprar meu Cruzeiro, lá vão subir o cabuloso. E aí em 2022, quem aparece para comprar um clube? O menino que iniciou sua carreira no Cruzeiro, compra o Cruzeiro anos depois. Estamos falando do Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais. E fora esses 400 milhões de reais, ele assumiu a dívida do Cruzeiro. E nessa temporada 2022, o Cruzeiro jogou muito bem a Série B, muito bem mesmo. Sem estudo nenhum. E conseguiu seu acesso antecipado para a Série A, na rodada 31. Fazendo um recorde na Série B. E agora o Cruzeiro sobe muito bem para a Série A. Está conseguindo pagar suas dívidas aí, graças ao Ronaldo Fenômeno. E também pelo desempenho do clube na temporada 2022. Que realmente, a Série B foi impecável do Cruzeiro. A torcida apoiou desde o início. Pode falar, tem vários torcedores aí que ficaram putos em 2019. Porque o clube foi muito roubado realmente. Cara, o que fizeram com o Cruzeiro foi covardia. Por que que acontecia? O Cruzeiro era um clube que ganhava muitas Copas do Brasil, né? Ganhava a Copa do Brasil, disfarçava esse negócio. Por quê? Os salários astronômicos, né? Para os jogadores. E aí ganhava e gastava, ganhava e gastava, ganhava e gastava. Aí chegou um certo ponto que o Cruzeiro parou de ganhar essas competições. E aí foi, ó, subir na dívida. Subir na dívida. E aí chegou na temporada 2019. A dívida já estava aqui em cima. O clube foi rebaixado. E olha, se o Ronaldo Fenômeno não surgem para comprar o Cruzeiro. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro iria subir para a Série A. Poderia muito bem cair para a Série C. Porque, cara, a situação estava muito feia do Cruzeiro. E agora, como que vai ficar a situação dos clubes que já viraram SAF no futebol brasileiro? Como aí o Botafogo do John Tess, né? Que já chegou investindo umas dolenta aí. Contratou vários jogadores. Por enquanto não está tendo aquele resultado esperado, né? O Botafogo está sendo um dos piores mandantes. Mas, quem sabe, o Botafogo na próxima temporada possa, né? Porque acabou de virar SAF nessa parte de pagar a dívida também. Foi fundamental. O Ronaldo Fenômeno fala, não, eu vou assumir a dívida. Vamos pagar. Vamos ajeitar o time. Não vamos fazer loucuras. O John Tess provavelmente vai fazer a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno fez. E na próxima temporada, o Botafogo pode estar muito bem. E o outro clube também que foi comprado recentemente foi o Vasco da Gama pelo grupo 77 Pantranes. E aí, vamos ver se nessa temporada o Vascão vai subir para a Série A. E na próxima temporada poderá fazer um ótimo brasileirão. Que realmente, cara, eu fico muito triste com a situação do Vasco. Que foi a mesma situação do Cruzeiro. Só que o Vasco é de anos. O Cruzeiro foi na temporada 2019 assim, ó. No fundo do poço. O Vasco não. Foi quando ele foi rebaixar pela primeira vez. E aí, pronto. O clube sendo roubado. E vai passando. Aí o clube, pensa, o clube da grandeza do Vasco caiu quatro vezes. E aí, você pensa, um clube com a grandeza do Vasco passando para a situação delicadíssima. E aí, com a chegada do grupo 77 Pantranes, a situação pode melhorar muito para o Vasco. Reformular o elenco, né? Que o elenco não está sendo tão capacitado assim. Tem ótimos jogadores. Tem os vinhos da base que estão jogando muito. Tem o Nelê. Só que o Vasco precisa de uma reformulação total. E não podemos esquecer do Grupo City que já está negociando com o Bahia. Sim, o Bahia vai ser do Grupo City. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Nordeste vai ficar pequeno para o meu Bahia. Já pensou? Ah, ô, Manchester City. Me manda aí. Eu estou querendo um tal de Haaland aí. Uma Rez. Se vocês quiserem o New York City mandar o Thales Magna. É um dos melhores jogadores do futebol da MLS. Pode mandar aqui para o meu Bahia. Ah, eu cansei de técnica aqui. Pode mandar o Pepe Guardiola aqui para mim. Porque cansei, mano. Agora nós queremos apelar. Já pensou o Bahia montando uma baita equipe. Meu Deus do céu. Vocês estão ligados, né? Porque no Nordeste é diferente. A torcida é muito animada. E pensa o como o Bahia vai crescer, cara. Está entendendo? Olha, vai mudar totalmente o rumo do Bahia que ele seguiria nos últimos anos. Porque o Bahia é sim campeão brasileiro. Tem que respeitar. Só que aí não vive aquele momento todo. Não tem aquele investimento que os outros clubes têm. Aquela imagem. Mas com a chegada da Saia falando, ó, permitindo. Pode comprar o clube. Os investidores vão vir aqui, comprar o clube e tentar mudar o patamar. E eles poderem ganhar a grana também, né, rapaziada? Não vão ser hipócritas que eles vão vir aqui só para ajudar o futebol brasileiro. Porque quando vira empresa, o investidor vai ganhar o seu dinheiro. E o clube vai melhorar também. Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham da Saaf? Vocês concordam? Você acha que o seu clube não deve vir a Saaf? No caso aí do Palmeiras, né? Que já virou meio que uma Saaf, né? Porque a Crefisa aí está lado a lado. O Flamengo também, Henrique. Cara, o Flamengo é um dos maiores exemplos que deu uma volta por cima financeiramente. Porque juntou, falou, não, realmente, nosso time está ruim. Vamos ficar usando, passando um perrengue. Mas vamos juntar esse dinheiro e fazer um ótimo elenco. E está acontecendo agora. Olha os frutos que o Flamengo está colhendo agora. Então, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. Que é de extrema importância, beleza? Deixe nos comentários, já deixe aquele like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E também de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem o conteúdo. Eu sou o JP, tamo junto e até a próxima. Valeu!